GOL LUCAS! GOL LUCAS! GOL, 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 GOL! Tá ficando bom hein tio? Tá ficando bonito hein, caraca! Fala galera do Youtube, beleza? Tranquilo? Tudo bom com vocês? Então, hoje é um vlog que vocês gostam e eu vou mostrar pra vocês o meu dia de hoje Deixa eu vir aqui pra sombra, calma, beleza Hoje é domingo e hoje o dia até que tá bom, tá ventando um pouco, mas tá sol, olha isso mano Não tá tão frio, não tá com nuvem, nossa tá lindo o dia hoje Mas hoje é aniversário da minha prima, a Lola, vocês já viram ela? Quem me segue no Instagram vê ela direto lá Mas a festa dela é só pras meninas e a gente, eu, meu tio e a minha tia, o pessoal A gente veio aqui ajudar a arrumar enquanto ela tá se arrumando cabelos, parada, pá, pra vir pra festa A gente veio aqui pra poder arrumar o salão todo pra que depois a festa ficar topzinha Ficou top, né tio? A gente ainda tá arrumando aqui as paradas, não tá pronto tudo ainda Já tá em umas 2, 3 horas arrumando isso aqui, tava vazio, tipo, não tinha nada A gente já arrumou tudo isso Eu vou mostrar um takezinho pra vocês de como ficou Então se liga aí no take 4 bras and they all that, we call that Ballin', doin' this is my callin', flow is so appallin' My phone off and she callin', I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view? Fall back as I'm comin' through with my whole team They comin' too, that's real, too real Ballin', ballin' I came from nothing, it's nothing like it's nothing Yeah, you know I done and that is no discussion Bitch, I'm ballin', ballin' I made a promise to my mama I'ma turn these zeros in the tens of commas Bitch, I'm ballin', ballin' Closing million dollar deals Catch me swerving, burning a hundred dollar bills Oh, gente, ficou muito bom Se vocês quiserem uma decoração boa como essa Vem aqui, tia Vem aqui, tia Vem aqui, tia Essa linda aqui, ó Que fez a decoração praticamente toda, né? É mofofo, mofofo E essa aqui também Eu não, eu só aprendendo Com a minha diva Decoração, nossa, mano Isso aqui tava um lixo, mano Quando a gente chegou, véi Ficou top demais, na moral Aí, chegou os balão Até que enfim Só Dá um olho Não, depois cê faz Depois cê faz isso Agora não Peraí, tá nele Não, é pra ficar feio mesmo É pra ficar feio mesmo É pra ficar feio Isso e depois Tá feio E é pra ficar mudando O que é a nossa? Quem, quem, quem? Só tem doido aqui, tio Só tem doido aqui Seja com a minha filha, Jesus Só tem maluca, véi Gang, gang, gang Acabamos tudo agora De arrumar lá dentro Cês viram o takezinho De tudo pronto aí E agora a gente vai pra casa Porque essa festa é só pra menina Então o meu priminho Eles, a gente não vai poder ir Então eu, meu tio, meus primos A gente vai fazer alguma coisa Agora de tarde Acho que cê já sabe o que que é A gente vai andar de kart agora Cê já viram aí no título Mas Bora lá pra casa Porque tem que trocar de roupa Pra poder andar alto de chinelo Tem que botar tênis Fazer as paradas aí Nossa Até que enfim a gente chegou Ninguém comeu Quem tá ganhando? Nós começamos agora Chegamos aqui agora pra poder comer Chegamos no restaurante brasileiro Aqui que tem na minha cidade Pra gente poder comer um pouquinho De comida brasileira O dia todo, né Fazendo aquele negócio da festa Então a gente tá um pouquinho cansado E morto de fome Chegamos até aqui Enfim chegamos A gente veio pro kart Os meninos nem sabiam Que a gente tava vindo pra cá Foi surpresa pra eles Tem um troço ali Eu não sei o que que é isso não Tá, eu não faço a menor ideia Do que que é isso Chegamos E agora a gente vai ver Quanto custa aqui Pra poder andar Faz o login pelo computador Trostec Acabou Tio, já queria um ver o jogo Você passou? Você pode ir com a gente então Ah, você vai ter que ir com as criancinhas Vai ter que ir com as criancinhas Não Ela ficou brava Porque ela vai ter que ir com as crianças Você e o Logan podem ir com a gente Na pista de adulto Too big for this chair Look at this My shoulders don't know I know, right? Too big! 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 A minha cabeça tá doendo um pouco Então eu vou correr só uma vez Mas eles vão correr duas vezes E o preço ficou Duas vezes é 35 E uma vez é só 20 O preço tá bom Tá tranquilo Tipo, preço normal, tá ligado? Mas eu tô com a cabeça doendo E eu não quero perder Tipo, eu gosto muito de andar de kart Então eu vou fazer só uma volta Tipo, só uma corrida E eles vão fazer duas corridas Bro, minha cabeça tá doendo, velho Você tem remédio? Hã? Tem remédio? Tem Tem? Deixa eu ver Jesus vai ajudar ele por favor Bom trabalho, velho Bom trabalho Ai! Eu vou roubar você! Você parece um ninja, um ladrão, velho Ai! Você é bandido Mafioso! Ó! Ó! Dá todo esse dinheiro pra ver agora Dá o seu dinheiro? Eu não tenho dinheiro? Você tem sim Você tem 100 dólares Esse aqui que é o mapa da nossa pista Até que é grande, velho Da hora isso aqui E aqui nesse telão Enquanto você tá competindo ali Você pode ver sua posição O tempo e tudo aqui no telão Você tá parecendo um bandido E esse aqui é o negócio pra poder ver as regras A bandeira O que cada uma significa e tal É o negócio? O carro é o negócio? O que é o negócio? Eu amo você! A Lisa! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente conseguiu prolongar a nossa corrida para depois, porque como o meu primo vai, o meu priminho, o Lucas, que não pode correr com a gente, ele vai correr com as crianças, então a gente quer assistir ele. A gente conseguiu prolongar a nossa corrida para a próxima, para a gente poder assistir ele primeiro. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai você? Como vai você? Bom trabalho. Você é amigo. Como você está? Como vai você? Como vai você? Sim. Eu estou muito cansado. Eu estou muito? Muito cansado. Tired. Yeah, good job, you got it. Go, Lucas! Go, Lucas! Go, 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 go! Go, Lucas! Here's the pizza. Break. Take a break, velho. Aí. O Lucas está querendo fazer isso. Agora ele sabe. Olha o winner. Go, Cissa! Go, Cissa! A Cissa está mandando o pé, velho. A Cissa está mandando o pé. Olha esse menininho, velho. Acelera, Lucas! Agora chegou a nossa hora de correr, então vou ter que botar esse troço aqui na cabeça. Mano, você não ficou assim. Está errado? Não, 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 só estou ajeitando. Está bom? Ficou bom? Estava assim, ó. Sucesso, então. Vamos lá para a corrida. E aí depois eu volto com o placar para vocês do resultado da corrida. Acabou agora que é a corrida, a gente está indo embora. O Silvano ficou em primeiro, eu fiquei em segundo e o tio ficou em terceiro lugar. Dá uma olhada no zoom dessa lista aqui, lá no primeiro lugar dessa lista aqui. Essa aí não, essa aí não. Essa não valeu porque a gente não resistiu, a gente foi duas vezes. Mas na primeira vez, foi só aquecimento. Eu não me importo em que tempo eles disseram que eu vim em primeiro. De novo! Ele está bravo porque ele ficou em primeiro, mas o que conta ali, na verdade, é a melhor volta, é o tempo. E o tio ficou em primeiro lugar na primeira corrida que a gente fez. Mas na segunda corrida que a gente fez, ele ficou em terceiro. Então tio, desculpa. A segunda corrida que conta, a primeira foi só aquecimento. Chegamos aqui agora na festa de novo e agora a gente vai ter que desmontar a festa toda. Que a gente estava arrumando de tarde. Aconteceu a festa, a gente estava no kart e agora a gente voltou aqui só para desmontar a festa toda. Porque as paradas que estão lá de decoração é tudo lá de casa. Então a gente vai ter que desmontar e levar tudo de volta para casa. É, a vida não é fácil, mas vamos lá desmontar. A gente chegou aqui, olha só isso aqui, mano. Nossa, só para eu pegar brigadeiro, velho. Certo que eu vou encher a pança com isso aqui. Eu vou comer o resto de comida que tem também. Ele ganhou, eu fiquei em segundo, mas eu fiquei em segundo. Cadê? O que está escrito aqui? Eu não enxergo, não é? Ah, não enxerga. O que está escrito? Na verdade foi esse aqui, olha. Esse aqui, olha. Então é isso, cheguei aqui em casa, nesse quartinho humilde aqui que vocês sempre veem. Estou morrendo de sono, cansaço, estou já de pijama já. Esse é o meu pijama. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, deixe o like aí embaixo. Me siga também no meu Instagram, porque quem me segue lá vê tudo, tudo, tudo antes de vocês. Mas é isso aí, depois de trabalhar o dia todo, andar de kart, fazer essas paradas tudo aí. Cheguei, morto, cansado. Vou dormir agora. Eu tenho que me despedir de vocês antes de eu dormir. Mas antes se inscreva no canal, porque a gente já está chegando a 50 mil inscritos. Então se inscreve no canal rapidinho. Calma aí, eu acho que eu já falei tudo, né? É. Então é isso. Um beijo no seu coração. Um abraço e um gagaço. E te vejo no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.